Você parece uma pessoa muito de boa, assim. Você é aquelas neuróticas com algoritmo, tipo, de ter que fazer muito conteúdo? Não, relaxadona. Zero, zero. Eu já fui muito assim, né? E eu ficava muito paranoica. E hoje em dia, velho, eu vou seguindo. E também, minha rotina hoje em dia, eu tenho, eu separo uma parte do meu dia pra fazer coisas pra mim mesma. Tipo, academia, poli e tal. Ah, você tá muito da academia agora, né? Muito da academia, cara. Faltei academia pra vir aqui. Ó, levei uma bronca do meu personal. Olha! Ai, coisa chique falar isso. Cara, você é muita academia. Eu vejo você lá. Você, Kaique, também tá cada vez mais. Sim, a gente é o grupinho fitness. Eu amo. E aí, eu separo uma parte do meu dia pra fazer isso. Coisas pra mim mesma, pra minha vida, pra minha saúde. Saúde mental, saúde física. E eu faço teatro também, né? Eu estudo. Então, três vezes na semana eu tenho aula. Então, eu tenho que separar. A minha cabeça, o meu trabalho, estudo. Minhas coisas da vida e tal. Então, cara, se eu ficar pensando em algoritmo, bicho. Acabou. Acabou, velho. Não dá. Acabou. É muito orgânico, então, tipo, a tua criação de conteúdo. Você não fica, tipo, ah, essa semana eu vou fazer isso. É tipo, muito... Até queria que fosse mais organizado, pra ser sincera. É? Sabe? Mas, em relação a vídeo e a gravar e tal. A não ser que seja publicidade. Eu vou... Eu sei que eu tenho que gravar. Tá ligado? Mas eu falo, pô... Amanhã eu tenho esse tempinho aqui à tarde. Então, eu vou encaixar aqui um vídeo pro canal e tal. Vou fazer uns stories. Vou gravar pro TikTok. Mas, é... Eu quero mudar isso, pra ser sincera. Ah, mas eu acho saudável, sabia? Tu acha? Eu acho que... É, eu também acho. Assim, de todas as formas que eu já vi, né? De pessoas que a gente já entrevistou. Eu acho que as pessoas que levam mais de forma tranquila... São as pessoas que mais estão bem, assim. Porque a gente fica doido, né? Eu entrevistei o Lucas Inutilismo uma vez e ele falou um bagulho que eu, tipo assim, eu levo pra vida. Que ele falou que o Instagram é uma máquina de caça-níquel. Tipo assim, ele sempre vai querer mais. Então, se você fizer um reels por dia, ele vai pedir dois. Se você fizer dois, ele vai pedir três. Tipo, nunca cala, sabe? Tipo, sempre você tem que fazer mais. Você nunca vai fazer o suficiente. Então, eu acho que dessa maneira tá show de bolas. Inclusive, quero dicas. É, tem que ser mais. Quero ser mais assim. Eu acho que realmente hoje a pessoa não estar, né? Dependendo do algoritmo é uma coisa... Porque pede realmente muito as plataformas, né? E são várias, não é? Você tem que produzir pra tudo que é plataforma. E agora o TikTok tá com stories. Você achando que vai ter um sossego? Eu nem toco nisso aí, né? Nem toco, nem toquei, nem abri. Toda a rede social agora quer testar. Exato, gente. A minha vida não é tão legal, pelo amor de Deus. Não tem nada. É, não. Pelo amor de Deus. Não, eu queria fazer um apelo. A nossa vida não é tão emocionante. Eu tô desesperada. Eu não tenho mais o que mostrar. Não tenho mais o que mostrar. Todavia eu tô em casa, velho. Pô, às vezes você fica torcendo pra dar alguma merda pra você poder fazer um... Sabe? Puta, o ovo queimou. Ela se quer fazer algum ovo com conteúdo. Que não dá. Minha vida não é tão legal. Exatamente. Eu tenho um destaque no meu story, nos destaques do Instagram, que é tudo que eu derrubo. Porque eu derrubo muita coisa com frequência. E eu falei, vou transformar isso aí no conteúdo. Olha que vida interessante. Aí eu derrubo um café. Tiro foto. Ó, galera, derrubei o café aqui. Bota no... Bota no destaque. Eu preciso fazer mais isso, cara. Muito bom, eu amei isso. Porque a minha vida não é tão legal. A Nanda, que trabalha nessas redes comigo, ela fala, Gabi, posta o teu dia e tal. Eu falei, Nanda, eu passei o dia escrevendo. Eu vou postar o quê? Tipo, gente, tô aqui escrevendo, viu? Que diazão. Que legal. Bota, não tem o que fazer, gente. Tem dia que não tem o que mostrar na minha vida. Minha vida não é tão legal. Gostaria muito que fosse. E quando você posta ainda todo dia, galera, pô, só faz a mesma coisa, hein? E aí? Eu faço a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa. Eu tenho esse problema. Eu vou pra academia, podcast. É a mesma coisa. Rotinazinha. Rotinazinha. Eu sou mais low profile, não posto tanto. Mas também quando posta é pra quebrar a internet, né? Às vezes, às vezes. Porque ele posta cada coisa que a gente comenta em grupo. É, cada print que a gente tem de Rafa Dias, que vocês nem imaginam. É, é bom, é bom. As pessoas estão perguntando muito se você pegou fulano, ciclano, ciclana. Mas eu acho que é melhor a gente não entrar nisso. É, eu também acho. Aqui, ó. As pessoas estão perguntando muito. Essa daqui, lá no chat também, as pessoas estão perguntando bastante sobre essa pessoa. Mas daí, eu acho que é melhor a gente não expor, né? Não, não vamos falar de pessoas aqui, não. Mas eu acho que, assim, agora falando no geralzão, assumir um relacionamento, tipo, ficar com alguém na internet, é quase sempre meio treta, né? Ah, pelo amor de Deus. E as pessoas descobrem não sei como, velho. As pessoas descobrem não sei como. Gente, eu sou... muito sigiloso. Sigiloso. Será, amiga? Você já falou tanta coisa aqui. Não, não, não. Com pessoas. Enquanto se respeitar o outro, não expõe nomes. Exceto uma uracada. Mas não fiquei? Só que fui apaixonada. Mauro, entra. É uma pena, inclusive, né? E aí, mas tipo, pessoas que eu fico, da internet e tal, mano, pelo amor de Deus, gente. Não vou falar. Amiga, às vezes, pessoas que nem são famosas, tá? Porque tinha uma época ali, vai, 2018, 2019, que você seguia um boy diferente? Amor. Um monte de gente seguindo, um monte de gente sabendo. Ah, você tá ficando que não sei quem. Tipo, cara, como é que sabe a pessoa que eu comecei a seguir? E aí, você tinha que explicar pro boy, né? Tipo assim, ah, então, não, kkkk. Era um nível de humilhação, assim, que você passava por isso. Mas eu acho sempre meio puxado você ficar com alguém na internet. Por quê? Se você ficar com alguém na internet mesmo, tipo, a Carol e a Day, as pessoas sabem do rolê. E se você não posta, tipo assim, uma foto no Stories a cada duas semanas, acabou, né? Você tá em crise na relação, seu relacionamento acabou. A galera já começa a... Eu penso muito nisso. Tipo, eu nunca namorei. Um dia, quando eu namorar, independente de ser uma pessoa da internet ou não, tenso. Tenso, tem que pensar muito. Acho que eu vou demorar muito pra expor, mas as pessoas já vão saber antes de expor, né? Porque a galera é meio psicopata. Então, porque... Pô, a galera fã fica muito, né? Fã fica muito. Tem gente que acerta, olha que engraçado. Tem gente que acerta, tem gente que acerta. Pô, eu acho a galera muito boa. A galera que me segue... Não, aí tá tudo errado. Tá tudo errado aqui, tá. A galera que me segue é muito boa. É, mas é que a Gabi também... O que foi? Expõe, né, Gabi? Não, agora expõe. Depois que tá um pouquinho mais firme. Agora? É o que todos os seus namorados você colocou na internet, né? Nossa, Rafa, você traz um assunto que nada a ver. A gente tá entrevistando a Sofia. Jornal da Manhã. A gente tá entrevistando a Sofia. Tchau. Obrigado.